Sabe aquele sonho de ver o time de pertinho? Aquela vontade de não segurar a emoção, se unir a galera e gritar bem alto? Pois é, mas entrar nessa onda aí com dois filhos e um orçamento meio apertado parecia algo distante. Até que essa notícia mudou tudo. O jogo de logo mais quer ser nosso convidado? Então liga agora 3209-9001, você concorre em ingressos para Atlético na Libertadores Atlético. Libertar esta noite, 19h30 no Independência. Casal de sorte, né? Ou seria determinado? Quantas vezes você ligou para conseguir estar aqui no Independência? 71 vezes. Agora, esposa persistente, hein? Conseguiu ligar? Presente de um ano de casamento? Como é que é? Um ano de casamento, vamos estar fazendo nesse final de semana agora. E tem presente melhor do que assistir o Galo de Pé? Nossa senhora, melhor não tem não. Ver o Galo jogar. Com os ingressos em mãos, aí foi só entrar. Olha só, mas antes de entrar no Independência, a gente tem que provar uma coisa. Esta é a certidão de casamento dos dois. E está aqui a data, 29 de 4 de 2016. Então, realmente é o aniversário de um ano de casamento dos dois, que já estão há sete anos juntos aí. Que presente da Alterose Sport, hein? Ah, esse presente aí, primeiramente agradecer a Deus, depois a Alterosa, porque caiu do céu esse presente para a gente. Ele falou comigo, amor, eu quero ir muito no jogo. Aí eu falei para ele, então eu vou dar um jeito. Até falei, eu falei, eu vou tirar dinheiro de onde eu não tenho, mas eu sei que eu vou ganhar esse ingresso para você. Aí, pegue de Deus. Mas não era só o casal. Quem não ganhou o ingresso, estava feliz e empolgado do mesmo jeito com o quarto jogo do Atlético na Libertadores. Tinha até gringo atleticano. Qual é o seu time no Brasil? Galo. Claro. É, não foi tão fácil, foi apertado, mas com gols de Robinho e Casares no segundo tempo, o Galo venceu mais uma e foi a sete pontos no grupo seis da Libertadores. Será que foi sorte do casal? Foi pé quente o Luquinha? Pé quente, pé quente. É a primeira vez, pé quente. Primeira vez vitória. Eu queria que fosse mais, mas dois a zero está ótimo. A vitória de todo o grupo é um pouco mais fácil quando você entra no segundo tempo e está mais desarrumada a outra equipe que também buscava a vitória. E hoje não só eu, né? O Casares entrou, marcou gols, o Adilson entrou também, deu uma boa atenção e a gente vem numa crescente e na hora certa, que agora são as horas decisivas. Eu achei que o primeiro tempo foi ruim, mas no segundo tempo o Galo conseguiu melhorar e está certo, tem que mostrar mais rendimento no primeiro tempo, porque o segundo tempo está muito melhor do que o primeiro, então dá mais continuidade no jogo aí. Nós vamos ser campeão da Libertadores e campeão da Libertadores. Pois bem, está aí então a vitória do Atlético, a alegria. Eu fiquei feliz porque assim, o casal que foi sorteado, olha só, 14.040 ligações para concorrer a ingressos para esse jogo de ontem. A gente fez um sorteio aqui, a nossa produção foi lá e a Isaura fez lá, olhou, né? Tem um sistema de computador e tal, é tudo... Que sucesso! Sabe de infelicidade desse casal que o Loto conseguiu lá na Independência. E daqui a...